Outubro rosa, novembro azul, são duas campanhas de conscientização super importantes. A cada ano fica claro que os profissionais da saúde querem fortalecer a prevenção para evitar o câncer de mama, o câncer de próstata, entre outras enfermidades. Caminhando, correndo, pedalando, não importa a atividade física. O importante é você se movimentar e fazer algo que irá prevenir doenças. A ideia partiu da direção de uma academia em Januária, com o objetivo de promover a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida. Detalhou a educadora física Jéssica Santana. Nosso principal objetivo enquanto academia, enquanto profissional de saúde, nós da educação física, é exatamente essa. Unir essa prevenção mesmo, incutir nas pessoas que o exercício físico é uma forma de prevenção. A todos os tipos de doenças, nós utilizamos a campanha do Outubro Rosa e Novembro Azul para chamar a atenção para essa causa. Mas o exercício físico é promotor de saúde para todas as pessoas. E nós, enquanto academia, enquanto profissionais, nós fazemos e promovemos esse tipo de evento com essa intenção. Sempre despertar na população essa vontade de estar fazendo atividade física, fazendo exercício físico. E domingo de manhã é diferente fazer um evento para que o pessoal participe e motivar as pessoas a estarem aqui mesmo, experimentando esse tipo de evento, de diferencial aqui para a nossa cidade. A concentração do evento ocorreu na Praça Getúlio Vargas e contou com a presença da médica Carla Calvete. Ela foi convidada a falar dos benefícios que o corpo adquire quando se pratica alguma atividade. Eu estou muito feliz em ter participado de um evento como esse. No momento parece pequeno, mas é muito grande, porque é o início da mudança. Atividade física é fundamental para a nossa saúde. A gente não sabe quão importante é isso, mas você vai saber a partir do momento em que você comece a realizar esse tipo de atividade. Os benefícios para a sua saúde são inúmeros. Você consegue melhorar o metabolismo seu, sem necessidade de você usar medicamentos para isso. Sua atividade física melhora. Funções importantes da sua tireoide, da insulina, do pâncreas, etc. Então, a atividade física faz parte dos cuidados que a gente precisa ter na nossa saúde. Eu fico feliz com um evento como esse e eu espero que mais eventos sejam feitos. Nessa cidade de Januária, que está evoluindo e graças a Deus a consciência da atividade física está chegando para as pessoas. Então, eu parabenizo a todos que estão aqui participando e aqui a Rede Norte também pela participação, por cobrir um evento como esse, porque Januária precisa crescer. E por ser um domingo, não mudou muito para quem está acostumado a exercitar. Jayce se sentiu motivada e participou. Então, de segunda a sábado, eu estou aqui firme e forte fazendo a musculação. E é a primeira vez, em tanto tempo que eu estou na Aica, que eu participo da corrida, da caminhada, porque minha amiga me convidou e eu não tive coragem de recusar. Essa é a verdade. Mas eu amei ter vindo. De início, a gente só ia caminhar, mas com a motivação do personal que estava junto com a gente, a gente conseguiu correr e caminhar o percurso inteiro. E eu gostei demais, foi muito bom. Para a empresária da academia, Helen Carolina e Silva Gonzaga, o Outubro Rosa e o Novembro Azul são ações que têm como principal intenção a prevenção. E segundo ela, as pessoas de Januária têm se despertado para o cuidado com a saúde. E o nosso objetivo é incentivar as pessoas, incentivar os parceiros a estar trabalhando em prol da saúde em Januária. E nós temos sempre a intenção de estar trazendo. Com isso, nós conseguimos trazer hóspedes para hotéis, gerar mais movimento no comércio. Então nós estamos sempre trabalhando dessa forma e também em prol da saúde. Para fechar o evento, o sargento Vila e os atiradores do tiro de guerra convidaram os participantes para alguns abdominais. Está aí a dica. Reserve um horário, um momento certo e faça a sua atividade física. Não importa o qual seja. O importante é movimentar o seu corpo. Você vai ganhar qualidade de vida, ânimo, disposição e vai ficar bem longe das doenças. As doenças vão ficar bem longe de você para ser mais preciso.